Você que está construindo, reformando ou decorando a sua casa, o maior shopping da construção do Brasil, Leroy Merlin, é anunciante exclusivo aqui do Top Vendas, que eu vou trazer para você essa semana ofertas incríveis e lançamentos também. Então vamos lá para a loja, a loja é grande, é ampla, tem um atendimento exclusivo para você e aqui no Top Vendas você confere ofertas incríveis na Leroy Merlin. Vem comigo! Esse aqui é o lançamento que eu ia mostrar para você, a ducha musical. A primeira lançada no Brasil é da Hidra Thermo Systems. Você curtiu o sonzinho, né? Vamos curtir de novo? O mais interessante é o seguinte, que ela pode funcionar mesmo quando estiver desligada, tá bom? O som, enfim. Aqui funciona a FM, você pode colocar o seu cartão de memória, enfim, é uma ducha completa. Ela é 4 em 1. 4 em 1 por quê? Mostra na tela aqui, Luiz. Ela tem relógio também, né? Ela tem o relógio, isso pode cronometrar o tempo de banho. Senão você se empolga e vai tomando banho e aí passa da hora, né? Então tem relógio, tem rádio FM, tá certo? É compatível também com o MP3. MP3 você pode colocar o seu cartão de memória e curtir as suas músicas preferidas. Além de tudo isso, ela tem uma vantagem também. Ela é turbo. Então você que mora em um local que a pressão da água é baixa, ela vai aumentar a pressão da água, tá certo? Tudo isso pra você em um único produto. Sem contar o design moderno e diferenciado que tem essa ducha maravilhosa. Aqui na Leroy Merlin por apenas R$ 249,90. Ó, na concorrência tá R$ 300,00, hein? Aqui tá R$ 249,90. Ducha musical. Curte mais um pouquinho aí. E você encontra com exclusividade aqui na Leroy Merlin. Vamos agora falar de cimento. Ninguém bate preço, Leroy. Bom, pra falar de cimento, a Leroy Merlin, ela bate qualquer concorrente em estoque e preço. Está conferindo na tela o estoque. A Leroy tem pra você a pronta entrega. E nós vamos fazer uma promoção pra você que tá construindo, você que tá reformando, pra comprar cimento barato, tá certo? E dividir em várias parcelas no cartão Leroy Merlin. Vamos lá então pra promoção pra você. Cimento Votoran CP3. Saco com 50 quilos. Atenção, ninguém tem esse preço, hein? Saco com 50 quilos, R$ 17,99. Repito, cimento Votoran CP3. Saco com 50 quilos, R$ 17,99. Você vai rodar, vai perder tempo e não vai encontrar por esse preço. Além disso, a Leroy tem estoque pra você e mais. Condições especiais pra você pagar também. Comprou R$ 450,00 em cimento. No cartão Leroy Merlin, eu divido pra você em 6 parcelas sem juros nenhum. Comprou acima de R$ 1.500,00. 10 parcelas sem juros nenhum. Ninguém divide, ninguém faz em 10 vezes pra você. Cimento, somente a Leroy Merlin. Repito, hein? Pra fechar, cimento Votoran CP3. Saco com 50 quilos, R$ 17,99. Tem estoque só na Leroy. Vamos agora lá pra sessão. É claro, móveis planejados pra cozinha, hein? A cozinha é o lugar mais favorito das mulheres, dos homens, das crianças, da sogra, do sogro, da avó, de todo mundo, né? Uma cozinha, quando você tem uma cozinha igual a essa, ou parecida com essa, confortável, bonita, pra você adaptar, assim, olha, um cooktop, pra você adaptar coisas maravilhosas, você sente muito bem na cozinha da sua casa. A Leroy Merlin, pensando nisso, está trabalhando agora com projetados de cozinha. São 7 modelos compondo mais de 50 estilos pra você levar pra sua casa o que há de melhor em cozinha planejada, tá certo? Nós podemos também fazer um projeto bacana pra você, elaborar um projeto bacana pra você levar pra sua casa o que há de melhor. Lembrando que a DELINIA, uma marca de grande expressão no Brasil, a DELINIA é que te dá a garantia de 10 anos em cozinhas planejadas aqui na Leroy Merlin. Pra você pagar no cartão Leroy em 10 vezes sem juros nenhum, hein? No cartão Leroy em 10 parcelas sem juros nenhum, a sua cozinha planejada. Venha conferir a sessão, você vai se apaixonar, você conferiu na tela aí alguns modelos e tenha certeza, você merece. A sua família merece. Leroy Merlin, o maior shopping da construção do Brasil, aberto todos os dias pra você, até mesmo nos jogos da Copa, nós temos aberto aí, a gente só fecha no horário do jogo, mas aberto aí todos os dias, das 9 da manhã às 10 da noite e no domingo, horário especial das 9 da manhã até às 8 da noite, aqui do lado do Vale Sul Shopping. Estacionamento gratuito pra cliente da loja com total segurança. Leroy Merlin, a casa da sua casa.